Bom, começando pela frase she smiled at me on the subway, ela sorriu pra mim no metrô. Uma dúvida muito comum é se ela sorriu para mim, por que não se diz she smiled to me on the subway? E poderia ser to me, ok? Não é errado, mas com muitas situações que a gente tem uma emoção que é direcionada a outra pessoa, ou seja, uma ação que pode ser um sorriso, um grito, um olhar, e esse grito, esse sorriso é direcionado a uma outra pessoa, quase sempre para demonstrar uma emoção, é muito comum que venha com a preposição at, ok? Embora muitas vezes também possa ser usada a preposição to, aqui no caso pode ser she smiled to me, e vai haver aí uma pequena diferença de intenção, que quando você diz she smiled to me, dá realmente a ideia de uma intencionalidade, ou seja, a pessoa realmente quis sorrir e direcionar esse sorriso para você, ok? Então, she smiled to me, fica bem clara essa intenção de sorrir para você. Já o smiled at me, dá uma ideia mais casual mesmo, tipo a pessoa olhou e sorriu por algum motivo, quando ela te viu, deu aquele sorriso, sabe? Aquele sorriso apareceu no rosto dessa pessoa, mas não tem essa intencionalidade tão forte, tá? Ei, esse vídeo que você acabou de assistir é só um trechinho de uma aula completa da série Aprenda Inglês com Música, que já conta com mais de 170 aulas gratuitas no YouTube e em podcast. E se você busca um curso de inglês passo a passo, clique aqui nesse card ou no link que está na descrição dessa aula para conhecer o intensivo de inglês da Teacher Milena, o meu melhor e mais completo projeto para te ensinar inglês.